Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita de uma trufa picolé. Ele é mais levado para uma trufa do que para um picolé. O picolé mesmo é só o modelinho. É maravilhoso para as vendas, é uma novidade e eu tenho certeza que vai encantar os seus clientes ou até a criançada. Fiz um sabor maracujá, mas você pode fazer o sabor da sua preferência. Já que está gostando de vídeos assim, já deixe seu curtido, se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vem comigo! Você vai precisar de copinhos descartáveis. Eu estou utilizando de 50 ml. São copinhos bem pequenininhos e ótimo para fazer esse picolé bombom. Vamos precisar de chocolate fracionado derretido. Aqui eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas e esse que eu estou utilizando aqui é o ao leite. Vou pegar os copinhos, o chocolate e vou passar chocolate para dentro dos copinhos. Preciso banhar todo esse meu copinho por dentro com chocolate. Faz esse processo aqui pessoal, olha. Depois você vira o excesso do chocolate no refratário do próprio chocolate. E assim a gente vai fazer com tudo. Ganhei os meus copinhos, vou levar para o freezer para endurecer essa primeira parte e depois vou fazer esse processo novamente, criando uma outra casquinha em cima dessa daqui. E assim que eu fizer esse processo, eu volto aqui para a gente rechear a nossa trufa picolé. Para o nosso mousse, vamos utilizar uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e um suco no sabor maracujá. Estou utilizando essa marca. O suco tem 25 gramas. Agora é só misturar tudo com uma colher. Se você quiser, você pode bater também no liquidificador esse nosso mousse. Prontinho. Esse foi o resultado do nosso mousse. Agora é só de a gente deixar ele ficar bem geladinho para a gente estar recheando ali nosso sorvete trufa. Saiu do freezer. A casquinha endureceu a primeira, agora a gente vai fazer a segunda. Prontinho pessoal, segunda camada pronta. Agora é só a gente rechear com o nosso mousse. E olha essa cremosidade. Com a alça de uma colher, você vai enchendo ali os copinhos. Agora a gente vai encher a todos. Música E vamos finalizar com o chocolate derretido. Aquele mesmo que a gente fez, né? As casquinhas ali. Só você jogar assim, olha, nas laterais do chocolate. Música Faz dessa forma até ficar assim. Aí você pode levar para o congelador. Só até endurecer essa casquinha. Essa trufa picolé, pessoal, não é para ficar dentro do freezer, tá? Porque ela é uma trufa picolé por causa do modelo dela. Mas se você quiser, você pode congelar que ela vai virar um sorvete por dentro. Esse mousse, ele vai criar uma consistência de sorvete, tá? Então, ou você deixa em consistência de trufa cremosa assim com esse mousse. Ou você deixa como sorvete. Então, aí é opcional para você, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso em contorno. Bom, pessoal, fiz isso com todos aqui. Agora eu vou levar ali para endurecer só essa tampinha de cima. E depois é só você se deliciar com essa maravilha. Fazer para as suas vendas. Então, se for prazer, você pode desenformar, tirar desse copinho. Você faz um corte no copinho, rasga e passa pra dentro de um saquinho e vende aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Parece muito um sorvete, né? Pelo modelo, mas não é. É uma trufa sorvete. E é incrível, pessoal. Então, faz aí. Me marca nas redes sociais para você reproduzir essa receita. Faz o sabor que você quiser também do mousse ali. Fica incrível. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto